Olá, meus amigos! Vamos para a parte 2, parte 2, onde nós estamos mostrando para você aí a fazenda onde o Zé vai morar, onde nós arrendamos para o Zé do Café. Vamos conferir a parte 2? Vamos junto, vamos junto! Bom, vamos continuar aqui o nosso passeio na... o proprietário aqui diz que já pode colocar o nome Fazenda Zé do Café, né? Pô, você que nós não compramos não, hein? Nós não compramos não, você que é arrendado, né, o Zogar? Explica para o povo aqui. Arrendado aí, no mínimo 36 meses nós vamos aqui, para o senhor Zé poder plantar as bananas dele, colher, poder plantar, fazer as estruturas aqui, nós vamos ajudar ele, nós vamos estar juntos aí, ó. É uma parceria, né? Aqui, ó, o joelhinho agradece, hein? Pô, bom, aqui é mais plano, né? Aqui não tem muito morro, tá? Ó, Zé, tem até vaca lá já, na ponta, lá. Tem um lugar de vaca ali, ó. O louco, rapaz. O senhor, além de tocador de berrante... É, o leite está garantido, né? O senhor, além de tocador de berrante, é um bom sonoplasta vacaiado. Mas, ó, então, dando continuidade aqui, no que a gente estava falando, com vocês inscritos, isso daqui é um arrendamento, uma oportunidade que apareceu para nós, né? Não só para o Zé, porque quem está à frente disso aqui, a princípio, eu agradeço ao Bombril, né? Bombril, que é um amigo do Zé há muito tempo. O Bombril, ele é amigo do Gás, né? É. Que é o gás que você criou quando era pequeno, né? Tem uma amizade muito boa, né? Então, assim, isso vai ser feito com um arrendamento, tá? Aqui tem um projeto de... o Zé vai morar aqui. O Zé vai criar galinha, porco, vaca, cabrito. Piatã. É, piatã, que é o porco. O piatã vai inaugurar o piatã. Cavalo, né? Cavalo. É, então, assim, uma parceria, que na verdade o Zé não arrendaria isso sozinho, não é, seu cara? É verdade, nós estamos ajudando. Então, nós fizemos uma parceria, eu, o Carlos Serra, a Dona Con, o Zé e o Fernando, né? Fernando, que é o filho do Zé. Anotou? Não cortou não, não corta não. Fala de novo. Só que é o seguinte, você não pode botar nós para fora, porque nós faz parte da sociedade. Olha lá, ele falou baixinho, mas ele falou. Não, você pode botar fora nós do seu quarto, porque senão é só, acho que cada um tem um quarto. Até a conta tem um quarto, porque quando ela brigar com o seu Carlos, ela vai para o quarto dela. Não, de jeito nenhum. O negócio é assim, nós estamos muito emocionados, viu, seu Zé, porque é um lugar bonito, é um lugar que o senhor merece mesmo. Nós batalhamos para isso. Olha, faz 15 dias, mais ou menos, né, seu Zé? 15 dias, nós viemos num ferro velho buscar a cantoneira para consertar o chiquinho, né? Não tem 15 dias, não, tem. Tem menos, eu acho. Foi no domingo, não foi? Foi duas semanas aí. Duas semanas. E nós viemos aqui, do nada, Deus abriu porta, a gente atravessou aquela pontinha. Não foi, não foi, não foi. E não era nem para nós vir aqui, já era tarde. Não era, é tarde, escurecendo, o Bombril saiu da casa dele e veio aqui, né, nos recebeu no escuro, né, seu Zé? Oi? No escuro. É. E nós viemos esse negócio, o seu Zé ficou encantado, falou, e sabe o que o seu Zé falou para mim, André? Que ele já tinha vindo aqui. Antes, né? Ele já tinha vindo aqui e não estava à disposição. Mas eu falei, né, o senhor não, no carro? Falou! Senhor Carlos, é por isso que eu digo para as pessoas. Não estava à disposição. A coisa quando tem que ser sua, vai ser. Já tinha lugar, já, ué. É lógico, se fosse lá no passado, né? É. E aí Deus também colocou o senhor lá para o senhor melhorar a vida daquelas pessoas lá também. É. O senhor trouxe água, o senhor plantou. E aqui vai ser a mesma coisa, o senhor Zé. Onde o senhor passa, o senhor deixa a coisa boa. O senhor deixa a sua... Até jaca de 20 anos. Jaca de 20 anos. Zé, olha aqui, Zé. Pé de goiaba na frente da sua casa. De goiaba, né? Araucária, Zé. Araucária. É goiaba isso aí. Olha ali, Zé. Aquela é araucária. Aquele era araucária, Zé. Pião. Você vai ter rabo de gato para fazer pegar fogo de monte. Agora o Aristide está embora da casa. Bom, o Aristide é o seguinte. A gente pode fazer uma parceria com o Aristide. Mas aí, de repente, ele pode vir ajudar o Zé aqui. Que nem ele está ajudando com os porcos. Aquela coisa e tal, né? Mas isso aí é uma coisa de se falar, né? Porque é coisa futura, né, seu cara? Mas temos que o Zé vai precisar de mão de obra aqui. Mas tem que ser gente conhecida aí. Ali, ó. Aquela árvore caiu, né, seu cara? Caiu aquela árvore. Ah, vou mostrar aqui, seu cara. Que é importante para o povo ver que não foi derrubado, viu, gente? Isso aqui é a força da natureza. Bateu um vento. Tem que gravar. Sabe por que tem que gravar? Porque se às vezes a pessoa derrubaram uma árvore, denúncia. Não tem nada derrubado aqui, não. Vamos mostrar de pertinho, Zé? É uma chuva muito forte que deu aqui. Não falou que tinha vendido isso aí. Não, isso aí já é. Professorição, isso aqui é o seguinte. Veio uma chuva muito forte, bateu um vento muito forte, gente. Tá vendo isso aqui, ó? Foi o bom brilho, a gente falou. Bateu um vento muito forte. E essa árvore que saiu até a raiz, seu cara. Vem aqui. Vamos mostrar a raiz aqui. Não, mas esquenta não. Isso aqui nós vai... Não, isso aqui é um motocicleta. Tá na sorte, tá vendo? O que, porra? Ô, Zé, isso aqui é uma mandioca? Ó. Isso aqui é um vento tão frio. Então, porra, olha aqui, ó. Veio uma chuva e derrubou essa árvore aqui. Tá vendo aí? Olha aí, ó. Até a raiz. Então, sim. Essa árvore tombou até a raiz e tombou pra cá. Então, sim. Aqui não foi nada derrubado, não, viu? Ô, seu cara. Isso aqui não é um berrante, não? Tá querendo ser um berrante, assim, hein, seu cara? Segura aí. No princípio, eu pensei que fosse uma cobra aqui. que ia morder, ó. Olha o desenho disso aí. Isso não dá pra fazer um berrante de decoração na sala. Olha aí, dá pra tocar aqui, ó. Pô, isso aí é um... Isso é a raiz de uma árvore, mas ele tem a cara... De um berrante. Seu Zé, o dia que o senhor estiver fazendo nada aí, o senhor pega aquele negócio ali e dá uma... Passa-faca. Depois nós vamos invernizar, nós vamos fazer um berrante pra pendurar na sala lá. Feito, seu cara? Feito, eu vou limpar ele. Isso é uma raiz que foi... Que caiu, né? Mas você não concorda que parece um berrante? Parece. Parece um berrante mesmo. Cara, eu pensei que fosse uma mandioca, por exemplo, viu? E é pesado, você. Seção, isso aí vale ouro, hein? É pesado. Isso vale ouro, hein, Zé? Vale ouro. E aí, Carlos Serra, hein? Tem trabalho aqui, seu Zé. Você arrumou pra nós, hein, Carlos Serra. Tem trabalho pra nós aí, né? Dá pra fazer uns oito vídeos? Dá pra fazer. Dá pra fazer uns trocentos vídeos. Zé, eu acho que a Record não foi fazer matéria lá ainda, porque era pra você aparecer num lugar mais... Acho que a Record não foi fazer matéria lá ainda, né, seu Carlos? É. Porque agora é aqui que ela vai ter que fazer a matéria, a televisão, né? Olha que paz de coisa. Olha essas árvores. Olha o tamanho da árvore ali, a araucária. Pinheiro, olha esse. Que é um pinheiro de Natal. Esse daí é a pinheira. O seguidor nosso aí. Eu acredito que eles estão muito felizes também, viu, seu Carlos? Olha o taraucário ali, seu Zé, ali, ó. Olha o taraucário ali. Zé, tá cheio de araucário aqui, Zé? Tem muito, né? Você acha que é a possibilidade aqui, Zé, de ter cobra? Não, igual tem outro lugar. Mas aqui... Aqui já soltou a Angola aqui e já era. Galinha de Angola. Vamos soltar. Ô, Zé, como é que chama isso aqui, ó? O que você quer, Zé? Juá. Você vê o deluso. Isso não é comestível, então, não? É Juá, não é, seu Zé? É Juá brabo. Juá brabo, isso bata. Ah, tem uma música aqui. Que é essa aí, você já viu? Aquela música? Você lembra daquela música do... Juá, Juá, subi, subi. Tem um Juá doce também, né? Zé do café, hein? Zé, que árvore que é essa que caiu? Dá uma olhada na folha dela lá. Ah, não é ela. Não é ela, não é ela. Isso aí parece ser jacaré, né? A vida na cidade é tão corrida que mal temos tempo de apreciar as paisagens. Já no campo, nos enchemos de calmaria. Conseguimos desacelerar e prestar atenção no que realmente importa. A felicidade está no viveiro simples, ouvindo a natureza, respirando ar puro e sentindo as maravilhas do campo. Em todos os lugares, busquei a felicidade, mas só a encontrei no campo, onde tudo é bem mais tranquilo. E aí que vocês são, tá feliz? Nossa, eu tô... Assim, eu tô... Parece um sonho, né? Tô me imaginando... Não parece um sonho isso aqui? Imaginando arrumar essas coisas pro Zé do Café... Vocês são... Eu falo Zé do Café, mas a gente tá junto, assim... Isso aqui parece uma novela. Parece aquelas casas de novela... Assim, a moça, lembra? Você tem noção que o Deus preparou pro Zé, pô? Dá um tapa. De, assim... De arrumação, de limpeza... Vamos botar um poste maior aqui, viu? Viu como é isso? Iluminação. Mas tem ali iluminação, né? Tem, sim. Um poste maior. Fio lá, já tem endereço. Eu disse que eu não despachei ainda. Olha, seu cara. Seu cara. Aqueles fios lá tem endereço, né? Por isso que eu não despachei ainda. Olha aí. Como é que é? Uma iluminação externa aqui, ó. Como é que é? André. Fazer uma iluminação externa aqui, ó. André, tem uma informação boa, viu? Fio. O gás faz esse trabalho. Vamos falar dele o trabalho? Tá. O gás... O menino que se criou com o seu Zé faz esse trabalho que a gente vai precisar. Faz. Demorou, então. Aqui, ó. Outra coisa. O que que é isso aí, Zé? Isso aqui é a Santa Bárbara. Ah, Santa Bárbara. É. Mostra aí, deixa eu ver. Eu tô pegando... Não tem jeito de eu pegar pela casca, né? Eu tô pegando... Agora eu vou pegar um pouquinho ali do... mais grosso... pra mim ver o peso dela. Mas pelo peso que eu tô pegando aqui é a Santa Bárbara. E essa aqui é de fazer móvel. É, mas isso aí depois a gente... Bola, né? De fazer móvel. Ô, seu caro. Isso aqui, ó. Seu Zé, isso aqui é esterco novo, hein? Oi? Passou a vaca aí, não passou? O que que é isso aí? Não, não. Não é. É esterco novo, Zé. Não, não, Zé. Isso aí não, do lado é um esterco aí. Não, Zé, ali, ó. Não, Zé, tem um copo. Não, Zé, tem aqui, ó. Esse esterco ali, ó. Olha aí. Até ali, ó. Aí, ó. Vai pra direita, Zé. Pra cá. Aqui, Zé, ó. Aqui, esterco aqui, aí, ó. Aqui, Zé. Aqui, Zé, ó. Aí, ó. Isso é esterco, Zé. Não vou botar a mão não, mas é esterco. Esterco de cavalo, Zé? Não. Isso aqui não perde. Isso aqui cheira. É, só quem cresceu em uma fazenda conhece o prazer de acordar com o canto do galo, comer frutas frescas, correr pela estrada de cascalho e respirar o ar puro. É uma paciência gostosa, uma paz que envolve a alma e a mais autêntica das felicidades. A vida na fazenda é um encontro com a paz. O ar é mais puro e o sol brilha com mais alegria e mais intensidade. O cheiro de terra molhada, misturada com o aroma de um cafezinho passado na hora, faz da vida na fazenda a mais bela poesia. Na fazenda, você planta o alimento que sacia a fome física e colhe o alimento que sacia a fome do espírito. A paz se faz moradia. O que você quer? O que você quer se o olho do pessoal salvador? O que você quer se o olho? Mas é... Aqui é o seguinte. Olha quanto que é o eucalipto lá atrás. Viu, Dom Conceição? E a gente tem que oficializar a nossa entrada para o alimento, tá? Eu acredito que seria melhor não passar ali por dentro. Ele falou pra mim que tem o cara que tem a chave. Márcio... Tem outro terreno, vamos passar no terreno de outro cara, mas é melhor. Márcio Bombril. Bombril mora... Onde que ele mora? Ele não mora aqui. Mas a gente vê direitinho. Se ali não tiver nenhum problema, a gente pode passar por ali também. É o seguinte, aqui é melhor pra passar. Eu também acho. Não, aqui é melhor pra passar. Aqui é mais privativo, só que a estrada é pior, porque é um subidão assim e desce. É muito longe? Eu vi com a carretinha aí. É muito longe? Não vou sair daí. Eu vou sair daí. Olha quanta laranja lá, mexerica. O que é aquilo lá? Eu acho que é nenhum. Daqui a pouco nós vamos filmar. Então vamos lá, ele quer ver a baia. Porque esse filme aqui vai dar uns 5 vídeos. Vai dar vídeo pra semana toda. Vai colocar lá, semana especial da Fazenda Zé do Café. O que vocês são? Isso aqui precisa ser um talento. Não, não. Vamos dar um talento nisso aí. Vou pintar esses blocos. Pintar da mesma cor aí. A madeira ali é natural, né? Pintar a cela de azul aí perde a característica. Não, não. Tem que deixar do jeito que tá aí. É. Rapaz. Pô, seu Carlos Serra. Mas nem no sonho, hein? Ah, não. Isso é um sonho de ter um negócio desse, né? Comprar um negócio desse, hein? Quem sabe, né? A princípio tá arrendado, né? É, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia não chega lá. Minha mãe vai gostar disso aqui, hein? Minha família vai gostar disso aqui. Não tem quem não goste. Fala a verdade, hein? Isso aqui é o quê, seu Carlos? Coba de caba, não? Isso pra falecer, meu... Deixa eu ver. O que foi isso aqui, né? Falei pra Conceição, seu Carlos? Olha aqui, ó. Seu Carlos, falei pra Conceição? Você tem que aparecer aquelas novelas assim, a moça. Lembra? É, Scrapzaura. Merece uma charrete ou não merece uma charrete nesse lugar? Não, eu tenho... Não, e nós vamos fazer essa charrete, não vamos comprar, não. Nós vamos pegar o projeto. Escuta bem aqui. Eu faço, André, você sabe o que eu faço? Escuta bem. O que a gente não pode é se matar, mas tem que fazer um negócio mesmo. Não, um dia nós vamos fazer charrete. Madeira, nós temos lá para fazer estrutura, não falta. Vamos pegar uma foto numa charrete, tá? E nós vamos fazer uma charrete. E nós vamos fazer um puxadinho, fazer uma oficininha. Porque já tem um cavalo, Zé. Eu tenho oficininha, a gente vai fazer uma oficininha aqui, né? Eu faço uma oficininha aqui, ó. Pode ser por aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Seu Zé, falei pro seu Carlos, tá? E é uma meta pra nós, é um desafio. Nós vamos fazer uma charrete, nós vamos comprar, nós vamos fazer. Porque o homem tem ferramenta, o homem é bom nisso, nós vamos ajudar ele. Madeira que não falta, certo? O cavalo já tem. Nós vamos fazer uma charrete. Será que é bom o cavalo? O seu cavalo nós vamos usar pra charrete, a princípio. A princípio, né? Porque ele não é aprovado de ser charrete, não. Mas não é bom, não é fato. Não, eu arrumou mais dois pau na coisa dele. E o Vasco, ele fez nada. Seu Zé, é pra levar o seguidor que vem aqui passear, vai passear de charrete, né? Mas tem que aprovar que ele é um cavalo de charrete. É, porque às vezes não é de charrete, não. Atenção. Já aprovou já, que é só trabalho mesmo. Ó, atenção. Pé de pano. Cavalo do Zé do Café. Comparecer na fazenda Zé do Café urgente. Você está sendo solicitado. Mas é sério, Zé. É um desafio. Eu e o seu Carlos vamos fazer uma charrete. Não vamos comprar, não. Madeira nós temos bastante, certo? O seu Carlos tem bastante ferramenta. E nós vamos ver o desenho dela direitinho. Nós vamos fazer, pintar ela de azul. As rodas a gente compra, isso aí é de menos. A gente pode fazer roda de carro mesmo. Não precisa ser aquela roda tradicional, não, né, Zé? Pode ser roda de carro mesmo. Se não encontrar aquela mais fininha, a gente pode achar uma mais fininha. André. Pra aguentar, não é, né? Um pouquinho ali aprovou que é Santa Bárbara mesmo. Santa Bárbara? É. Eita, o vento derrubou, viu, gente? Ela é de móvel mesmo. De móvel, é. De fazer móvel. Ela não dá bicho, não. Porque foi derrubado pelo vento, né, Zé? É. O vento derrubou isso aí, né? Ô, Zé, que ela é manga? É, tem flor. Tem. Está cheio de flor? Está cheio de florzinha. Então vai dar abacate. É manga. Manga. Não, mas ainda não tem manga. Mas ainda não. Ô, Zé, o mais importante nisso tudo, tá, Zé? Presta bem atenção. Você está com 91 anos, tá? E isso aqui foi um projeto e a gente está realizando um sonho seu também. Você está feliz, Zé? Estou. Muito feliz. Aqui nós vamos plantar café aqui, ó. Vamos plantar café de tudo. Vamos plantar tudo. Nós vamos plantar café. Nós vamos plantar banana. Nós vamos cultivar daqui, ó. Quando aquelas tangerinas lá começarem a sair, ó. Atenção, mercadinhos de São José dos Campos. Queijam, Bernardo. O povo tem já, né? Nós vamos levar nos mercadinhos para vender lá. Eu levo lá, eu põe nas caixas. Vai ter uma horta boa aqui, né? Vai ter. Vamos fazer uma horta boa de alface, de couve. E a gente volta a cultivar isso aí para você também ter uma renda, além do YouTube, você ter uma renda também dessas coisas aí. E quando eu falei para você da cabra e do cabrito, é que o João falou que o leite da cabra e do cabrito é muito bom. É muito caro, né? Não, mas tem consumidor lá em São José. Tem gente que compra. Nós tiramos o leite aqui. Dá um jeito de colocar na garrafinha e vai ter gente para comprar isso aí. Tem gente aí que falou assim, ó. Vocês têm que fazer camiseta, caneca. A Nabi falou que já quer sete camisas. A Nabi lá da Flórida falou assim, eu já quero encomendar sete camisas. Falei, Nabi, nós vamos fazer tudo isso aí com calma, né, Zé? Vamos. Porque tem muita coisa para fazer ainda. Eu acho que isso aqui é o princípio aí de uma realização. O Zé está muito feliz. A gente vai colocar isso aqui em ordem, né, Zé? É. Eu falei para o Sr. Carlos, isso aqui parece uma entrada daquelas novelas que passaram na Globo lá. E logo, logo isso aqui vai estar com um cavalo. Vai estar com uma vaquinha aí. Galinha, né, Zé? Galinha. Grande do Zé do Café. Eita, nós. Se depois vai pôr no YouTube, isso aí? Vai chamar a granja do Zé do Café. Você sabe que a velha ali, eu estou doido para ir lá. Vamos lá visitar a baia? É baia do... É baia que fala? É a baia ali, vamos ver. O que é baia, Zé, do cavalo? O que é a baia? Onde eles dormem? O cavalo é onde ele come, onde ele dorme. Só que o preço de uma baia, ele fica caro. Tem que pegar aí o cavalo aí, 200 conto por cabeça por mês. Quer dizer, você fala assim, a gente pode cuidar de cavalo dos outros? Você pode cuidar do cavalo dos outros? Pode. Seria uma moradia aqui, para o cavalo, o cara não tem onde colocar o cavalo dele. Aí, traz aqui, a gente cuida. Você tem um cavalo, você trabalha, né? Dois civis nesse trabalho, você não pode cuidar de cavalo. Você pode só curtir com ele. É. Então, você tem que pagar. Aí, o Aristide já tem um trabalho também, né? É, tem que dar uma capineira. Porque o Aristide manja disso aí, né? Manja. E o gás manja muito mais ainda. É verdade. Zé, tem bastante iluminação colonial aqui, viu, Zé? Vem por aqui, Zé. Vem por aqui, ó. Eu quero... Eu vou mostrar a iluminação colonial para o povo ali, para você ver. Vamos lá, você senta ali perto. Ali tem iluminação, no meio da mata. Oi? Tá vendo? Aquilo ali é uma iluminação colonial, Zé. É. Olha quanta madeira boa aqui, Zé, no chão espalhado aí, ó. Oi? Olha quanta madeira boa espalhada no chão, essa azul aí, ó. É. Dá para fazer um banco aí. Aqui, Zé, ó. Isso aqui é uma iluminação, ó. Isso aqui é tudo para botar fogo na lenha. O rabo de gato, né? Oi? Olha quanta rabo de gato tem aqui, Zé. Olha ali, olha ali. É. Olha ali. Pronto. O Zé, é o seguinte. Isso aqui é iluminação colonial, ó. Tem iluminação colonial espalhada aí, viu? Pelo, ó. Pela fazenda aí. Tem que botar um sentão para tudo, viu? Não. Estou meio cansado, minha pão, viu? Senta aí, Zé. Senta aí. O Zé quer sentar um pouco aqui. Nossa, você está cansado? Ele vai sentar um pouquinho. Ô, Conceição, mais uma iluminação aqui, ó. É. Colonial. Fica charmoso, mas depois no meio... É, viu? Acho que dá para fazer um complemento, né? Colocar mais uma ali. É. E no meio a gente pode pôr na árvore. Hã? Que nem tem em Guararema, uma luminária. Em Guararema nós temos uma luminária numa árvore de pé de abacate. Entendi. Né, Serra? Nossa, Zé, eu tenho que cortar tudo isso aqui. Oi? Cortar tudo. Isso é lenha palmeixe. Oi? A serra do... Não, ele falou para a gente ver com o... Mas o cara ali, segundo ele já... Entendeu? Ali também está em casa. Ô, seu Carlos. A sua serra aí não é mete. Sabe o que eu quero fazer, seu Carlos? Ó, serrar bonitinho. E deixar tudo organizadinho assim, que nem lá no Vaca Preta. Não. A gente arruma um lugar assim, deixa tudo organizadinho a lenha assim, Zé? O Paulo, ele fez assim um V, né? Um Z, um Z, ele fez assim e ele foi encaixando as madeiras. Ficou a coisa mais linda. Aonde? O Paulo da Madeireira, lá no sítio... Ô, seu Carlos. Oi? É claro que se pudesse também, né? Nem sei se pode, só fazer uma pergunta para vocês aí. Se caso fosse um dia, trazer uma reto aí, para pagar uma hora só. Ele fazer uma estrada até lá, Baia, lá. A gente cercar a lateral, tem uma estradinha. Pode fazer. Tá vendo aqui? Acho que uma hora do serviço ele faz uma estrada aqui. Eu vou dar uma reta. Para caminhar. Eu vou trazer essa reta, eu vou trazer. Seu irmão tem, pô. Eu vou pedir emprestado para ele, vai ficar um beijo com nós aqui. Mas como é que vai vir lá de Minas? Ah, nós pagamos o transporte, pô. Eu vou pagar o... Atenção Celso Serra. Comparar ser com urgência na fazenda Zé do Café. Mas, por favor, não esqueça da escavadeira. A gente brinca aqui, pô, mas o irmão do... Olha que vai fazer de inchada, gente. Olha que... Eu acredito, hein? Não, não, mas não... Não, Zé, não gasta energia, não. Zé, recupera a sua energia para você cuidar do galinheiro, dos porcos. Está vindo porquim novo. Mas será que não tem essa estradinha só para tirar o capim? Vamos dar uma olhada? Eu vou dar uma olhada. Se eu ver, não tem novo. Eu quero meter os molhão para fazer uma estradinha decorativa. Aí faz um caminho. O Hélio, você vai visitar... Olha, o Hélio vai visitar o seu domingo, hein? Vai. Viu, Céssão? O Hélio vai vir domingo agora. Vai vir ele, a sogra e a mulher. Ele vai trazer uma calça e uma bota para você. É lá da onde, né? Por isso que ele pediu o número. São Paulo? O Hélio, quase deu para você vir aqui, né? Isso aqui ainda tem uns dias ainda. Você vai ter que tomar o café lá no fogão a lenha ainda. Mas se aparecermos aí, nós damos o caminho para ela. Hoje não está voltando. Cobra, ela não gosta de lugar certo. Aqui não é bom para ela, então? Aqui não é bom para ela. Vamos para a cobra. Para aí. Ela sai de madrugada para caçar. E quando ela vai dormir, é para o filho dormir num pozinho. Pozinho aqui, quentinho. Porque ela é um bicho muito, muito, muito frio. Ela saiu de madrugada. Caçou, encheu a barriga. No lugar certo, ela não fica. Ela já foi dormir, então. Não, porque você falou que nove horas ela volta para casa. É, volta mais tarde. Você está assistindo séries Netflix no oferecimento Fazendão Zé do Café. Um lugar de fé. Vocês vão, vai chamar Fazendão Zé do Café ou Fazenda Zé do Café? Olha. Eu vou fazer uma placa daquela de madeira, filho. Eu tenho outro nome, mas o seu nome não está. Você falou cantinho. Você tem cara de cantinho, não, hein? Não tem cara de cantinho, mas é cantinho. Vamos pensar em outro nome para todo mundo entrar no acordo? É. Porque assim, eu estava pensando em Fazenda Zé do Café. Você fez uma... Ela falou de cantinho. Eu falei cantinho do Zé do Café. Vamos pensar num lugar bacana. Que eu vou fazer, a gente faz aquela placa. Eu manjo de fazer aquilo. Um homem carinhoso. Sabe a madeira e fazer o desenho? Que tem os 51 lá. Eu sei fazer aquilo lá, tá? E eu sei pirografar. Pirografar eu sei. É, depois a gente põe na entrada. Eu assim, Fazenda Zé do Café, Cantinho Zé do Café. Fica sem eu só. Tá vendo? Fazenda. Recanto Zé do Café. Oi? Recanto. Recanto Zé do Café. Recanto Zé do Café. Mais bonito, hein? É mais bonito. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essa enquete no ar aí. Atenção, povão. Quem criar um melhor nome, nós manda um presente pra ele. Nós manda um presente pra ele. Um presentinho, de uma lembrança. Tá bom? Mas qual que vai ser o melhor nome? Aquele que a gente descobriu. Não. É o fã que vai dar o nome. Você não tá entendendo. Atenção, fãs. Fazenda Zé do Café já existe, certo? Vocês não podem pôr. Não é como pôr. Não, não pode. Parente não pode. Atenção. Todo concurso tem um regulamento. Parente, familiar, vizinho. Não pode participar. Nem o Aristide pode. Ninguém pode. É só fã. Quem não tem nada a ver com nóis. Então é o seguinte. Nós vamos pensar no presente depois. Um presente bacana pra mandar pra esse fã. Atenção, povão. Vocês vão dar o nome pra essa fazenda aqui. Tem 15 mil metros quadrados. Né? É um lugar arrendado que nós conquistamos aí pro Zé. Arrendado, viu? Não comprado. Isso aqui vale muito dinheiro, não é nosso. Mas um dia, se Deus quiser dar pra nós também, tá feito, né? Então vocês vão criar um nome aí. Cria um nome pra esse lugar aqui. Não sei se é recanto, se é fazenda, se é sítio. Cria um nome. O nome mais bonito que nós vamos decidir. Né? O nome mais bonito. Vai ganhar um presente bacana aí. Autografado. Pirografado. Pelo Zé do Café aí. Tá feito? Tá. Feito o desafio? Tá. Eu faço uma arte. Eu faço questão de fazer uma artesinha nesse prêmio aí. Nós fazemos uma arte e mandamos. Mas tem que ser uma coisa boa, né? Uma coisa de valor. Não, vai ser uma coisa boa. Coisa boa. Vai ser uma coisa de valor. Fica tranquilo aí. Vai dar uma charrete pro cara, não? Não. Não, a charrete é nossa. O cara é. E aí como que vai pros Estados Unidos a charrete? Pô. Ô, Anabia. Olha aí, Anabia. Anabia deve estar pulando de alegria, Senhor. Eu conheço Anabia. Hã? Anabia deve estar pulando de alegria, Senhor. A Anabia, a Sara, o Leça. Não dá pra Anabia. É, vamos fazer daqui a pouco. Vamos ver como é que tá o sinal da internet aí. Eles deve estar pulando de alegria, Senhor. Tá bom, ué. Isso aqui é o sonho deles também, Zé. Sabe por quê? Eu tô pegando no Nizete com a... O Nizete. O Nizete, coitado. Povão, isso aqui depois, quando você quiser visitar o Zé do Café, vai ter até pousada aqui do lado, que é do Bombril, né? Bombril. Pra vocês dormirem, tá? É, projeta, projeta. Projeta aí, já tá pronto já. Então assim, é algo preparado de Deus mesmo. Então tá feito o desafio, hein? Valendo o concurso. Cria um nome pra fazenda do Zé do Café. Você vai ter uma honra, hein? Quem ganhar vai ter a honra de dar um nome. Não pode ser fazenda, porque fazenda já existe. É, fazenda já existe. Há um nome que você acha que cai bem pra isso aqui. Uma área de 15 mil metros quadrados com baia, com chiqueiro, com galinheiro, com pé de auralcária, manga, laranja, limão, pinheiro, goiaba, manga. Como é que chama aquela árvore lá? Aquela árvore lá? Aquela árvore que o senhor falou? Árvore. Árvore. Árvore diferente que o senhor falou. Qual que é o nome dela? Ah. Aquela de caixa por dentro? Não, essa árvore que o senhor pegou um pedacinho e falou isso aqui. Ah, Santa Bárbara. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Santa Bárbara. É aquele troquinho que eu peguei ali. Meu, Santa Bárbara é uma... Ah, entendi. Porque eu já ferrei nela, né? Pelo peso? Senhor Carlos, Santa Bárbara é uma madeira muito boa, cara. Vamos ver a baia. Vamos lá. Está lançado o desafio aí. Está lançado o desafio, hein? Daqui a pouco eu tenho que fazer almoço, né? É. Jânio Fugos Lênia? É, isso aqui alimenta a gente. Jânio Fugos Lênia? É, Jânio Fugos Lênia. Ah, lembrando? Lembrando que nós mostramos aí, ó. Tem um casarão antigo, de 1920. É. Tem aquela janela antiga. Antiga. Ele é muito antigo. Senhor Zé, mas Deus foi bom demais com você, Zé. Deixa eu passar uma maquininha aqui. Você orou muito, Zé. Oi? Você orou demais, filho. Eu? Olha, você orou muito, rapaz. Ele não aceitava. Eu fui tentar, mas eu não tentava enjoelhar no chão. Conceição, mais uma iluminação, Conceição. Falou que o... Outra coisa que eu costumo. O ex-proprietário não aceitava ver isso aqui desse jeito. Não, o Zé vai lhe fazer isso aqui, né, Zé? Isso aqui nós vamos. Já achei dois remédios aqui que permanecem, né? Na seca e nas águas. Isso aqui é churrasqueira. Picão. Picão, Zé? É. Ô, Zé, vou fazer uma pergunta pra você. Vou fazer uma pergunta pra você. Aqui, isso aqui vai passar inchado aqui, vai tirar o mato, vai deixar o que serve, o que não serve, você arranca, como é que é? Não, eu tenho que ver, eu tenho que vir aqui de manhã e ver quanto tempo isso fica aberto com o sol aqui. Eu tô achando que dá pra pensar coisa, pra pensar qualquer coisa. Olha aqui, ó. Olha lá no fundo. Isso aqui é um quiosque, ó. Eu sei que você não gosta de roçadeira, mas qualquer coisa a gente arruma a roçadeira e traz, né, seu cara? Eu tenho. Você tem, ó. O seu Carlos Ferra tem. Não, não. Tem aquela churrasqueira de pedra, rapaz. Tem a pessoa fechar ela, olha o tamanho do negócio. Isso. Ao ar livre, seu cara. Ao ar livre. E tinha o coberto aqui. O rasqueira ao ar livre. Seu cara, seca, olha quantos combustíveis tem aqui, seu cara. Já observou? Eu vi, velho. Seu cara, tem cinco araucárias aqui, seu cara. O seu Zé, essa araucária é da pinhão bom. Da pinhão bom, porque tem um do lado do outro. Eu sou uma churrasqueira de pedra. É? Oi? Essa araucária é da pinhão bom, porque tem um do lado do outro. Tem. Olha o que faz. É, seu cara. Tô achando que nós vamos vender pinhão na beira da estrada também, hein. Será que não? Olha os pinhãozinhos aí, cara. Seu cara. Dá pra passar, ó. Ali? Aquela caída. Não? Aquela caída lá, não? Não, aquela do outro. Aquela caída lá? Não, não, bem. É assim. Cadê a seca? Que esforço, olha ali. É assim, velho. Sabe por quê? Porque olha lá onde tá a bainha. Rodeia tudo, ó. Seu cara. A gente vai dar a seca pra cá, ó. Aquela caída lá, ó. Eu vi, mas a gente vai dar a seca pra lá, ó. Dá uma trininha, cara. É, não vai dar a seca pra cá, né? A gente vai dar a seca pra cá, né? É, vamos chegar na baia lá, viu, povão? Isso aqui é laranja. Isso aqui é laranja de doce dele. Isso aqui é laranja de doce. Ah, serra d'água? Serra d'água, não. Serra d'água, não. Vocês são? André, essa parte aqui, né? É. Investir na qualidade de vida também tem a ver com as pessoas que você decide manter por perto. E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.